A transformação socioecológica só poderá acontecer se a desistência das fontes de energia fóssil for socialmente aceitável. E se os seres humanos e a natureza forem respeitados. Em uma transição justa, não podemos deixar ninguém para trás. A mudança estrutural é fundamental para todos nós. Precisamos trilhar esse caminho juntos e de forma coerente. Por isso, reunimos o movimento ambientalista, o mundo da política e os sindicatos. E apoiamos seus esforços para que todos sejam incluídos nas decisões importantes. Sem justiça social, não haverá nenhuma mudança estrutural. Legenda Adriana Zanotto